Comandei a equipe Alfa do BOP realmente durante mais de um ano. Naquela época eu comandava uma equipe, o Batista comandava uma outra equipe, o Sarmento comandava outra equipe, a Aldigeri, que depois passou no concurso para a Polícia Federal, comandava uma outra equipe. Alfa de guerra. Alfa, bravo, Charlie Delta. E aí, na época não existia equipe tática de intervenção, né? Era quatro equipes do BOP. Você tirava um serviço de 24 horas. Na folga, tu ficava no batalhão para fazer uma corrida, treinamento de tiro ou negociação, alguma coisa assim. Então, era uma escala de 24 por mais um dia de treinamento, tá? No dia de serviço, tu corria também. Tinha uma corridinha de manhã e no dia que tu saia do serviço, tu corria de novo. Era uma escala bem legal, cara. E operação toda noite. E a operação assim, você vai onde quiser. Não tinha P3 falando, vai na favela tal. Então, cada oficial escolhia. Eu escolhi Turano. Então, fiquei um ano e meio só Turano. O Sarmento escolheu Falé, Fogueteiro e Complexo da Mineira. O Sarmento conhecia cada rua do Complexo da Mineira. O Sarmento chegava de manhã e via um cara na rua, sabia se era morador ou não. O Batista também. E eu escolhi Turano, porque o Papa ia realmente dormir na casa do arcebispo lá em cima. E a minha equipe, o Lessa era da minha equipe. O Lessa era um policial bom pra caralho, mas bom, bom, bom demais. E não era cursado, não tinha Cate nem Cuesp. Mas pode-se dizer que era um dos melhores policiais do batalhão, se não o melhor da época. Mas era um cara meio maluco mesmo, sabe? Meio peito aberto, avançava no beco assim, meio pra cima. Se tivesse um exame psicotécnico, não ia passar no exame psicotécnico. Mas o Lessa saiu do BOP e foi trabalhar no 9º Batalhão na patama do Coronel Cláudio. Uma patama especial 0500. Junto com o Evangelista 1, Evangelista 2, junto com o Major Vargas, com o Coronel Cláudio, com o Beto Cachorro. Esses policiais foram os policiais que mais apreendiam o fuzil no Rio de Janeiro. Esses seis que eu falei. Eles apreendiam mais que a metade dos fuzil da PM. Era muito doida. A PM apreendia 40 fuzil no mês e eles apreendiam 22. Sabe assim? Uma coisa muito doida. Eles eram do 9º Batalhão. Patama especial do 9º Batalhão. O Coronel Cláudio tá preso. Acusado da morte da juíza, Patrícia Scioli. E acho que injustamente, viu? Injustamente? Eu acho que injustamente. Na verdade ele foi acusado do mandante. Foi o cartão que foi o executor. Nas vésperas do julgamento, a esposa do Cláudio falou pra mim que o Benítez ia tirar ele da acusação. Isso não aconteceu. Mas ela disse pra mim com tanta pimentel, no dia do julgamento, ele vai dizer que meu marido não participou, sabe? Tá preso o Cláudio até hoje. E o Benítez também tá preso. O Benítez passou pra medicina, viu, irmão? Fez vestibular pra medicina, passou em primeiro colocado. Olha que interessante, viu? O cara tá lá e tá recuperado mesmo, viu? Estudando, né? Cabeça focada. E o... Aliás, o Edson também passou também no vestibular também, né? Passou. Só não me engano, acho que é pra direita. É? E aí... Edson também tem gente pra cacete. E aí, o... Esse garoto, o Ronilé, essa era da minha equipe. Lá no BOP não tinha nada contra ele, de sacanagem, de corrupção, nada. Tinha, assim, o negócio de ser um cara valente, corajoso e tal. E depois ele foi pra trabalhar nessa equipe do Cláudio. Essa equipe do Cláudio foi desmontada. No 9º Batalhão. E ele foi pra Polícia Civil. Aí depois, camarada, assim... A gente recebia informação do Ronilé, essa trabalhando com o bicheiro, com o contraventor, sabe? Assim... Ah, tava na segurança do Rogério de Andrade, segurança de não sei quem, não sei quem, de não sei quem. E ele tava adido à Polícia Civil. Eu nunca consegui entender como é que o chefe de Polícia Civil mantinha esses caras no gabinete dele, sabe? Que isso me deixava meio chateado. E eu perdi o contato com o Ronilé, essa. E... E... Depois eu encontrei o Ronilé, essa uma vez. Eu fui visitar o... Um Falco, que é um... Que foi do BOP. Fui visitar ele pra conversar com ele e encontrei o... Foi executado. Ele foi conversar comigo sobre uma notícia que eu tinha dado. Ele queria corrigir a notícia, alguma coisa assim. Foi bater um papo legal, papo bacana. E... Nesse dia eu encontrei o Lessa na Portela e o Lessa trabalhando pro Falco, né? Na proteção do Falco. Porque o Falco já tava ameaçado nessa época. Eu nunca consegui entender por que que colegas nossos vão trabalhar com... Com bicheiros, com contraventores, sabe? Porra, cara. Tem sacanagem, tem morte, tem pistolagem, sabe? Não vai trabalhar com esses caras, não, sabe? Ah, Pimentel, mas o cara é gente boa. O cara é presidente da Grande Rio, da Portela, de Vila Isabel. Não vai, meu irmão.